Então, a cabeça que sai, e aqui as palavras de suporte. Essas palavras aqui vão ser as palavras que vão ajudar, essas aqui vão ser as palavras que vão ajudar o Google conseguir entender, que a gente entende desse assunto, e aí vai aumentar a expertise, vai aumentar a autoridade, e vai aumentar a confiança do projeto em relação a esses termos. Uma das perguntas que rolaram lá quando foi... Porque o cara estava precisando de conseguir melhorar o posicionamento, e uma das sugestões, na verdade, a primeira sugestão foi essa. Foi, cara, você tem que montar isso daqui. Só que eles não chamam de cabeça de sal, nem palavras de suporte. Eles chamam isso aqui, Keyword Golden Ratio. Olha aqui, Golden Ratio. Esse aqui é o nome da estratégia, Keyword Golden Ratio, que é a estratégia em inglês. Que é essa mesma estratégia com a gente, só que o que a gente faz está melhor do que a deles. Está bem melhor. Se vocês lerem aqui, vocês vão conseguir entender, mas esse modo que eu expliquei para vocês foi baseado em cima disso, e já está com uma metodologia muito mais fácil de conseguir entender, esse formato ali. Mas, basicamente, isso daqui é a construção de sal da forma que a gente faz. Aqui tem o processo deles e tal, como que a galera faz, mas não precisa que seguir, não. O nosso já funciona perfeito. Que é isso daqui, o KGR. Então, falaram para ele poder fazer, para o cara poder fazer. E várias perguntas surgiram em relação à construção disso daqui. Por exemplo, ah, mas e se não tiver volume de busca aqui para essas palavras? Vale a pena fazer assim mesmo? Se não tiver volume de busca para essas palavras, vale a pena fazer? A resposta foi sim, vale a pena. Eu já falei isso também com vocês. O objetivo disso daqui não é nem conseguir tráfego para essas palavras aqui de baixo. O objetivo é aumentar a autoridade. Então, vai acontecer muitos casos, quando for construir a cabeça de silo, ou essas palavras de baixo, elas terem menos volume. Mas, ainda que elas tiverem volume zero, vale a pena colocar. Porque, primeiro, que elas vão posicionar para outros termos. E, segundo, que elas vão conseguir também aumentar a autoridade da palavra principal, que é a única que interessa dentro do projeto. 120 nichos lucrativos e sem concorrência. Eu separei a lista dos melhores nichos para você monetizar o seu blog em 2023. E está tudo disponível no link aqui da descrição. Então, toca lá e pega o meu e-book gratuito, que vai te ensinar 120 nichos para você monetizar o seu blog em 2023.